Os números do Pedro são uns absurdos, e são muito maiores que de muitos jogadores de escala mundial, e eu posso provar. Liga só nesses dados do SofaScore, o Pedro, que tem 25 anos de idade, é o segundo jogador brasileiro com mais participações em gols, no total de 41, no mundo, desde o começo de 2022, superado apenas por Neymar, que tem 52 participações em gols, somente 10 a mais que o Pedro. No total, o Pedro tem 63 jogos, sendo eles 34 como titular, 31 gols, 10 assistências e 83 minutos para participar de cada gol. A nota final dele, de 2022 e 2023 até aqui, é de 7.12. Não tem jeito, o Pedro, que é um fenômeno, já começou 2023 marcando gol, e merecia sim muito mais chance no time titular da seleção brasileira, ainda mais depois daquele vacilo que o Richarlison deu.